Salve pessoal, aqui é Rafa Barreiros, esse é o Canto do Zero, bem-vindos todos vocês que estão chegando pela primeira vez. Se você gostar do meu comentário hoje, você inscreva-se para me ajudar aqui, a gente chegar até 90 mil inscritos. Quero agradecer a todos vocês que já são de casa e por todo esse apoio que a gente teve aqui no canal, de vocês todos, do fã clube do Gabriel Henrique e também para todas as pessoas que chegaram agora, o meu muito obrigado. Por quê? A pergunta hoje de manhã é por quê? Injustiça, por quê o Gabriel não se classificou para a final do America's Got Talent. Esse vídeo aqui é apenas uma resposta da minha cabeça, se vocês tiverem interesse, continue assistindo. Eu elaborei algumas respostas para o porquê e no final eu dou algumas sugestões para nós. Quem sou eu para dizer o que o Gabriel tem que fazer? Mas um conselho de uma pessoa mais velha que está na área e também um conselho para todos nós aqui. Então, vamos começar o vídeo. Não é um vídeo de chororô, não é um vídeo de choro, de perdedor, é um vídeo para uma análise fria que vocês sabem que às vezes eu falo, faço aqui. Ontem já o emocional foi na altura, a gente já deu nossos berros aqui, todos vocês ficaram nervosos, muita gente xingou, muita gente brigou, brigaram entre si, apareceu gente da Indonésia, eu quero falar sobre tudo isso e quero sugerir algumas ações aqui para a gente não ficar só remoendo a nossa dor, tá bom? Bora lá, eu vou passar ponto a ponto do que eu achei, o porquê, se foi uma injustiça ou não terem tirado o Gabriel, eu vou tentar responder ponto por ponto. Bom, vocês que já me conhecem aqui no canal sabem que eu não gosto, opa, derrubei minha cadeira aqui, sabem que eu não gosto do formato do programa. O formato do programa é um formato que mistura categorias, categoria circense de equilibristas, malabaristas, mágicos, cachorro, animais, coisas inusitadas com cantores e músicos. Eu acho que seria muito mais inteligente e bonito se a gente tivesse uma categoria de músicos e cantores, uma categoria de artistas circenses e uma categoria de crianças. Essas três categorias e premiação nas três categorias, acho que seria justo para com todo mundo. Então, a primeira coisa, o formato do programa não favorece cantores como o Gabriel Henrique, porque você pega um cantor do nível dele e, às vezes, é desclassificado, com todo respeito ao animalzinho, por um cachorro ou até por uma outra arte aí que a gente, sei lá, malabarismo ou coisas do gênero. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é a respeito do formato do programa. Eu acho que isso explica essa mistureba de estilos, explica uma das razões por que o Gabriel foi engolido ali por atrações. Porque, não se esqueçam, o AGT é um programa de entreterimento, não é um programa para ver o melhor artista, é um programa de entreterimento. E, voto popular, as pessoas vão escolhendo aquelas coisas mais bizarras ou inusitadas. Ponto dois. Número dois. Na minha opinião, vocês já sabem disso, eu falei lá no começo, nas primeiras lives, o sistema deveria incluir os jurados com peso. O público poderia ter um peso maior, 50%, e os jurados definiriam entre eles. Eu não vejo nenhum sentido em ter jurados dando o golden buzzer ou dando aquele red buzzer ou X, ou desclassificando ou mandando parar. Eu não vejo sentido os jurados irem até uma certa parte e depois só o público decidir. Para mim, não faz sentido nenhum. Se nós tivéssemos os jurados, com certeza o Gabriel Henrique estaria entre os finalistas. Ponto número três. Possível maior engajamento das comunidades latinas e asiáticas nos Estados Unidos do que a comunidade brasileira por lá. Eu imagino que o menino Antônio, o Mariachi, tenha recebido milhares de votos dos mexicanos e dos latinos que moram nos Estados Unidos. Isso tem um peso muito grande. A gente sabe que são milhões de latinos, mexicanos, hispânicos, que votam e gostam da música Mariachi e vão, obviamente, sentir uma irmandade ouvindo o menino cantar. Ele é muito bom, o candidato, o menino pequeno, o Antônio, ele é muito bom, mas possivelmente ele recebeu muito engajamento da comunidade latina nos Estados Unidos. E a comunidade asiática nos Estados Unidos é muito grande. Você tem chineses, tailandeses, indonésios, malaios, você tem coreanos, você tem japoneses, você tem milhões de pessoas nos Estados Unidos que vêm da Ásia e que provavelmente vão engajar mais votos para Putriariani e etc. Então eu vejo que o engajamento das comunidades latina e asiática provavelmente foi muito maior do que a comunidade brasileira, por exemplo, em Miami, na Flórida toda ou nos Estados Unidos. Eu não sei se a comunidade, não estou julgando, mas eu não sei se a comunidade brasileira aí nos Estados Unidos conhece e votou pesadamente para o Gabriel. Vamos lá. Ponto número quatro, escolha da música não foi o fator para desclassificação, na minha opinião. Muita calma agora, antes de vocês ficarem nervosos, muita calma. A escolha da música não foi um boicote da produção, não foi um boicote do Simon, entendam isso. Apesar das pessoas quererem ouvir uma diva, uma música muito mais agitada, ou muito mais forte, ou muito mais conhecida, ou da Whitney Houston, ou da Mariah, ou da Jennifer, ou da Cristina Aguilera, que seja, a música, no começo, impactou negativamente a maioria das pessoas. Porém, exatamente isso foi ótimo para o Gabriel, porque ele conseguiu fazer a virada no meio da música, fazendo notas incríveis e mostrando uma nova face do Gabriel. Vocês vão entender esse ponto aqui quando eu chegar no final das explicações. Você tem todo o direito de discordar de mim e falar assim, Rafa, a música atrapalhou. Pode colocar aqui nos comentários, Coloque argumentação, mas não coloque xingamentos. Aqui não permitimos xingamentos. Certo? Então, a música teve um objetivo de descolar a imagem do Gabriel Henrique, das divas, e isso vai ter uma importância maior lá na frente, você vai entender o que eu vou querer dizer aqui. Certo? Ele foi bem na música. Muitos americanos gostaram. Eu ouvi muita gente dos canais americanos. Realmente, eles gostaram bastante. Ele arriscou e fez bem. O Gabriel não era conhecido nem no Brasil, nem nos Estados Unidos. O ponto número 5. O Gabriel, pelo tamanho do YouTube, pelas mídias sociais, e apenas no Raul Gil, ele não era massivamente conhecido no Brasil. Ele passou agora a ser conhecido no Brasil, porque outras televisões vieram fazer reportagens com ele por causa do America's Got Talent. Mas o Gabriel não é massivamente conhecido no Brasil, mas a Putri Ariane é, sim, massivamente conhecida na Indonésia, porque ela já ganhou essa premiação lá. Certo? Me parece que teve até o apoio do presidente deles lá. Eu não sei. Estou falando aqui o que eu ouvi. E a gente sabe aqui que o Gabriel recebeu apoio quase mínimo, para não falar zero. Apenas as televisões que perceberam que podiam trazer alguma audiência foram correndo atrás dele lá, quando ele ganhou o Golden Buzzer. Mas cadê essas televisões agora? Esse é o ponto número seis. Eu senti falta do apoio das grandes celebridades das TVs brasileiras. Está até escrito errado aí. Me perdoem, pessoal, se houver algum errinho de português aqui. Certo? O que acontece? Eu não sei se as grandes celebridades brasileiras, que têm milhões de seguidores, engajaram. Eu sei que o fã-clube e as pessoas pediram muito para celebridades, artistas, para fazer posts. Eu não sei. Eu não vou julgar as celebridades brasileiras, os artistas brasileiros. Eu não sei. Mas onde estão os grandes jogadores de futebol que ouviram falar, que viram reportagens? Poderiam ter seguido ele, fazer um post. Você imagina um jogador de futebol. Não vou nem falar nomes aqui para não ser injusto. Mas você imagina esses grandes jogadores que a gente tem com mais de 10 milhões, 15 milhões de seguidores, artistas, influencers. Onde estão esses influencers brasileiros e essas TVs brasileiras, tirando uma ou outra que sempre apoiou o Gabriel? Onde estão essas TVs? Onde estão essas pessoas com milhões e milhões de seguidores? E foi pedido, viu, pessoal? Outra coisa, pessoal. Por favor, esqueçam as teorias da conspiração. Não façam isso. Se o povo da Indonésia tivessem esse poder, se eles tivessem esse poder de votação em massa, eles teriam salvado o Chakra Khan. Eu sou muito mais fã do Chakra Khan do que da Putra e Ariane, mas muito mais. Eu faço análise do Chakra Khan há muito tempo no meu canal. E acho também que ele foi injustiçado. Certo? Então, esqueçam. Eu vou mostrar para vocês aqui um print. Eu não consegui jogar na tela aqui porque eu estou numa correria. Eu vou mostrar para vocês aqui, para vocês terem registrado isso, para não falarem que isso é mentira. Vocês vão achar lá nos comentários dos meus vídeos, tá bom? Eu vou ler para você, vou traduzir. Só vou deixar aqui na tela para alguém que quiser dar um print ou alguma coisa assim. Deixa eu ver se eu consigo mais. Aí. Está certo? Me perdoem porque eu não consegui jogar aqui na tela. Eu tenho recebido muitas mensagens, muito trabalho aqui e não consigo. Eu vou ler para vocês o seguinte. Eu sou indonésio e eu voto na Putri e votei no Gabriel Henrique. Se fosse verdade que o povo da Indonésia estivesse votando contra o Gabriel, isso teria que ser uma armação muito grande. Por exemplo, eles teriam que fazer uma combinação em cinco minutos para votar em qual candidato? Os candidatos foram definidos em um minuto, a votação abriu em cinco minutos, teria que ter um movimento nacional na Indonésia. Gente, usem a cabeça. Coloquem a paixão de lado. Usem um pouquinho a cabeça. os quatro que sobraram para o Wild Card foram anunciados assim. E, em seguida, já abriu a votação no site. A gente mal conseguiu votar e já fecharam a votação. Você imagina alguém fazendo uma live na Indonésia, alguém ligando para a casa dos outros. Pessoal, o povo da Indonésia, vamos votar, por exemplo, nas japonesas. Vamos votar em cinco minutos. Você vai mobilizar uma nação de duzentos e tantos milhões de pessoas. Muitos deles nem sabem o que está acontecendo. É um país pobre também, como o Brasil. Tem pessoas que não têm nem saneamento básico, televisão, internet. Não têm nem canal americano. Perdão. Você acha mesmo que houve um movimento nacional na Indonésia em cinco minutos para votarem contra o Gabriel, escolherem um candidato entre eles? Não. Vai ser quem? Vai ser as japonesas? Vão ser as japonesas? Gente, usem a cabeça, a paixão. Eu entendo a paixão. A paixão de música é igual à paixão do futebol. É uma paixão irracional. Perdão, pessoal. Então, ele diz assim, os brasileiros têm 220 milhões. Se eles tivessem concordado todos para votar para o Gabriel, ele teria conseguido. Por que os brasileiros não estavam votando para o Gabriel? Isso aqui é um Indonésio falando. Eu deixo isso aqui para vocês. E aí, um outro, que é o Abi Praia de... Não sei falar o nome dele, mas está aqui na tela, vocês parem a tela e vejam. Eu sou da Indonésia e eu voto pelo Gabriel. Ele é muito bom. Eu me senti mal quando... Não, eu senti que eles poderiam fazer uma disputa cabeça a cabeça. Ele e a Putri Ariane. É um cara da Indonésia, tá? Ele canta com uma voz incrível. Nós estamos desejando para ele o melhor na carreira dele. Eu amo o Gabriel. Nós estamos encorajando ele e esperamos o melhor para ele. Aqui embaixo, já mostrei para você. Certo? Então, de uma vez por todas, parem com essa teoria da conspiração idiota que eles votaram para derrubar. Em um minuto, eles iriam se organizar para votar em cinco minutos, em quatro candidatos, e todo mundo combinando para jogar voto mais pesado em um para tentar tirar o Gabriel. Gente, onde estão os brasileiros? É mais fácil perguntar do que você começar a brigar com o povo da Indonésia. A maior injustiça com relação ao povo da Indonésia foi terem tirado o Chakra Khan. Certo? O America's Got Talent é um reality show, não uma competição justa com categorias definidas, voto popular e dos jurados. TV não quer justiça, TV quer apenas audiência. Certo? Você que está até aqui que teve paciência, isso aqui não é uma aula, nem também é uma... Não tenho intenção de dizer o que você tem que fazer, de ditar as regras e tal. Estou fazendo uma análise que veio de tudo o que eu vi. Você pode concordar de todos os pontos, você pode discordar de todos os pontos, elegantemente. Pessoal, qualquer uma dessas competições, The Voice, Big Brother em qualquer lugar, pode ser o Big Brother Brasil em qualquer lugar, American Idol, Antigo Fama, Ídolos, Canta Comigo. São game shows, são reality shows. Certo? As pessoas não estão vendo se o Gabriel é o melhor. E, para mim, é o melhor. Eles querem audiência, querem que... Ah, mas passou um cachorro. O cachorro, o público americano olhou e falou, vou estar no cachorro. É uma injustiça? É uma loucura isso que estou falando? É uma loucura, mas a televisão não funciona assim. Se tem alguém aqui que já trabalhou em bastidor de produção de TV... Eu acompanhei muita coisa de produção de TV, pessoal. Não trabalhei em TV, mas estive trabalhando com muitos artistas, muitos artistas pequenos e um pouquinho maiores, e até alguns grandes. E o papo na produção, o papo editorial, o papo que vai pautar é outra coisa, pessoal. Você que está sentado no sofá, você não acredita nas coisas que acontecem. Certo? Eu vou parar por aqui, porque eu não tenho mais intenção de falar nada, porque não posso, não devo e não vou tomar processo. Vou tomar um pouquinho de água, porque realmente essas três noites eu dormi muito mal. Trabalhando. Esse é o vídeo mais informal que eu já fiz na minha vida. Me perdoem. O americano médio, o ponto número nove, o americano médio quer apenas uma atração inusitada para votar. Às vezes uma atração como um cachorro, desclassifica um excelente artista. Foi o que eu acabei de dizer. Ah, mas as japonesas, tal, não sei o quê. Mas o povo gostou. O povo não está nem aí se a qualidade vocal do Gabriel, ou do Chakrakhan, ou da Putri, eles são monstros vocais, e são mesmo. Eles não estão nem aí. Porque você pensa com uma cabeça de fã. Mas o cara que está sentado no sofá com a pipoca, com o amendoim, com a cerveja, com o Guaraná, dando risada, cansado do trabalho, que está lá no interior dos Estados Unidos, para ele tanto faz. Para ele tanto faz. O ponto número dez. O fato de não falar inglês e ainda enfrentar dificuldades na pronúncia das músicas influencia no voto americano. Isso não é uma crítica destrutiva ao Gabriel. Em nenhum momento eu faço críticas destrutivas. Eu estou pontuando uma coisa importante. Isso eu ouvi de um importante produtor americano há 15 anos atrás nos Estados Unidos. mais especificamente em Las Vegas. O mercado americano, o americano em médio, ele não quer ouvir uma coisa na televisão e na rádio em que ele não sinta que o sotaque incomode ele ou que ele sinta coisas que ele não está entendendo. Esse é um dos pontos fracos que o Gabriel tem e que ele sabe que ele vai trabalhar. A minha crítica construtiva é para que ele melhore isso. E ele já melhorou. Ele sentiu que ele melhorou. A gente viu que ele está querendo desabrochar. E isso vai acontecer. Essa crítica é uma crítica construtiva. E junto com esses dez fatores, eu acho que todos esses dez fatores contribuíram um pouquinho mais, um pouquinho menos ali, um pouquinho mais, um pouquinho menos ali. Contribuíram para que o Gabriel não se classificasse. Muitas dessas coisas aqui dos dez pontos, você pode discordar de todos, pode concordar. São coisas que não são racionais. Que nem escolher uma atração suficiência ao invés do Gabriel, um cachorro, alguma coisa e tal. Entendeu? São coisas que não são racionais. São irracionais. Certo? Não fazem sentido. Não fazem sentido. Muito bem. Alvos para o curto prazo. Quem sou eu, pessoal, para definir? Alvos para o curto prazo. Mas esse aqui sou eu, dando a minha contribuição. Vocês devem falar, meus caras, é completamente louco. Eu fiz uma lista de alvos para curto prazo. Se você estiver comigo, let's go, 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 go. Ok? Primeiro, Gabriel Henrique, talvez você vai ver um dia esse vídeo, mas se você estiver vendo, de uma pessoa que apanhou muito, eu aprendi inglês depois de velho. depois dos 35, 36 anos, eu comecei a realmente aprender inglês. Eu sempre fiz curso de inglês, assim, e falava mal e porcamente. Entendia bem, mas falava mal e porcamente. Quando realmente eu precisei ir para os Estados Unidos e começar a fazer minha certificação internacional de canto lá, e da instituição que eu ainda faço parte, que é o Instituto for Vocal Advancement, eu realmente fui a pessoa, no mundo, Gabriel, que mais passei vergonha na vida. E ainda passo bastante. Eu fui já velho fazer uma certificação 100% em inglês, tudo em inglês, conversando com australianos, escoceses, londrinos, britânicos de outras partes, americanos de vários estados. até gente da África do Sul, uma pessoa que está na Europa, europeus falando inglês, israelenses que falam divinamente bem inglês. Então, Gabriel, eu sou a pessoa no mundo que mais passei vergonha em inglês. Eu passei todo tipo de... de ficar com a cara no chão como um bom brasileiro, porque os brasileiros têm muita dificuldade, não estudam inglês, a gente sabe disso, que tentam, tentam, mas desencanam, né? Então, o inglês é a sua vida, a partir de agora. Não tenha medo de passar vergonha aprendendo o idioma. Quanto mais você passar vergonha, mais rápido você vai aprender. Porque o idioma, uma criança que aprende o idioma, ela vai falando. Ela não está nem aí. Uma criança, ela começa com nós vai, nós vem, e ela vai falando. É isso que eu tenho de planos. O segundo plano, que agora não é para o Gabriel, que é o nosso star, nossa estrela. Agora é para nós, brasileiros aqui, fãs, dobrar a base de fãs rapidamente. Está até escrito errado aí, em português, pessoal. Vamos atingir um milhão de seguidores no YouTube e Instagram para o Gabriel Henrique o mais rápido possível. Eu acredito que, se a gente conseguir chegar em um milhão em seis meses, realmente a gente está fazendo algo concreto para o Gabriel Henrique. Porque as mídias sociais fazem diferença, sim. Sim. Às vezes, muito mais que uma televisão. A televisão, às vezes, é só um complemento. E o Gabriel já rompeu a barreira, já foi para uma TV americana, foi muito bem, foi elogiado. Ele já rompeu uma barreira. Agora, ele precisa romper a barreira dos milhões de seguidores nas mídias sociais. Gabriel, você precisa estar cada vez mais nas mídias sociais. Mesmo que você não goste, eu mesmo não gosto de mídia social em ficar me expondo. Eu, particularmente. Certo? Eu trabalho com isso, mas eu, particularmente, se eu não trabalhasse com isso, eu viveria no alto de uma montanha, numa casinha lá na Serra de Santa Catarina, lá com menos 10 graus. Mas, hoje, a gente vive das mídias sociais. Certo? E, em último lugar, agora eu quero falar para os fãs. Eu ouvi hoje um casal muito bom, muito bom, me mandaram, que falaram a verdade sobre o Gabriel Henrique na visão dos americanos. E uma das coisas que eles falaram, e eu concordo 100%, até comentei lá, eu esqueci o nome do canal, me desculpem, eu vou lembrar um dia e vou colocar por aqui. A gente precisa desvincular a imagem do Gabriel das divas para ele construir a sua própria identidade. Isso aqui vai ferir muita gente, tá? Vai ferir muita gente. O Whistle será sempre uma marca dele, do Gabriel Henrique. Sempre será. Porém, ele tem dezenas de outros talentos vocais e musicais. Eu vou repetir. Nós precisamos começar a construir a carreira dele como fãs, certo? Desvinculando ele de Mariah Carey e de Whitney Houston. Isso tem que partir dele também e partir da gente. Por quê? Porque, senão, ele vai ser um imitador, e imitador, cantor, não tem carreira. Tem carreira como comediante, que são as pessoas que imitam cantores que são comediantes. Que, aliás, tem ótimos imitadores comediantes, ótimos. Mas o Gabriel não é comediante, ele é cantor. E se ele for colocado, se for colocado sobre ele a pecha de que ele é apenas um imitador de Mariah Carey e Whitney Houston, ele não vai decolar. Nós agradecemos a Mariah. eu postei ontem um vídeo da Mariah aqui, vou postar sempre Whitney Houston. Agradecemos a Mariah, agradecemos a Whitney Houston, mas agora é a hora de let's go, 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 go. Eu sei que muito fã do Gabriel vai ficar bravo comigo, mas nós precisamos agora pensar nele como cantor e não como uma pessoa que faz as divas. Eu espero ter contribuído com vocês. Está todo mundo bastante cansado. A gente se cansou. Eu estou de branco hoje para homenagear o Gabriel Henrique. Estou de branco. O Angel. e eu quero deixar uma homenagem aqui, agradecer a vocês todos, uma homenagem ao Gabriel Henrique. Acho que vocês vão gostar da homenagem. Eu quero ouvir a sua opinião. Esqueçam de perseguir Indonésios, esqueçam essas coisas, pessoal, de achar agora os culpados. A gente elaborou dez pontos, você pode elaborar os seus dez pontos, vinte pontos, certo? Você pode elaborar tudo isso, sem problema nenhum. Agora, os olhares são para o futuro. Eu vou ficando por aqui. Fique mais um minutinho. Vou fazer uma pequena homenagem ao Gabriel aqui. espero que dê certo a minha pequena homenagem. Acho que não vai dar certo, mas eu vou fazer um negócio aqui. Obrigado, Gabriel Henrique. Pelas coisas aí que você proporcionou para nós. Muito obrigado pelas surpresas boas e positivas. E a gente se vê na próxima. me deu devagar. Vai. Encontrei. Encontrei o meu lugar. Não, 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 vai. Pode ir. Encontrei o meu lugar. Não dá. Eu faço o meu lugar. Eu faço o meu lugar. Eu faço o meu lugar. Tipo, depende se você está descendo uma escada. Faz comigo. Sozinho. Quase, quase, quase. O próximo vídeo que eu escolhi foi Happy Day Lembrando que eu fiz esse whistle no vídeo anterior Mas teve gente que confundiu que era falsete Não, gente, isso é um whistle Falsete é... E o whistle... Entendeu? Agora você vai fazer só Antes, vamos ouvir Não, escuta Salve, então Não, não dá E a próxima música que eu escolhi é a música do Titanic Mas eu cantei na versão do... O Gabriel só escolheu música simples para o Rafa se ferrar Fiquem com Deus Amém